Bom Fim Auto Center Trabalhando, madrugada de carnaval E a gente tá na rala rapaziada, tá na rala O pessoal ainda pergunta, Willi o que você faz cara? A gente trabalha com monitoramento De instalação dos equipamentos E fica cuidando pros clientes Beleza? Hoje é domingo Amanhã é segunda eu vou numa cidade vizinha aqui Segunda-feira de carnaval Fazer uma instalação lá Que Informaram as lojas E vou ter que ir lá e mexer E lá tem uma fazenda Uma chacra Com uns 50 carros antigos Será que eu vou conseguir filmar? Vamos passar lá hein Vamos ver Como quem não quer nada E vamos ver se vai entrar essas raridades pra você Beleza? Então vamos que vamos rapaziada Não se esqueça hein Muitos querem ter o que você tem Mas poucos estão dispostos a pagar o preço que você pagou hein Quer ter as coisas? Vamos ralar Dia e de noite É isso aí Vamos que vamos? É Madrugada é cabuloso Tem que ficar esperto Vamos lá Aí Duas da máquina Ó Lacava o monitoramento Ali também ó Lacava o monitoramento Lacava o monitoramento Vamos ralar rapaziada Amanhã a gente tem que viajar hein Tem que dormir pra viajar E aí tá aberto aqui E aí jovem Acho que arrombaram aqui hein Tem que ligar pro dono Ó Lacava o monitoramento Ligar pro dono E agora? E aí vamos entrar? Tem coragem? Vamos ligar pro dono agora aqui Ele tá com sorte hein Arrombamento Aí liguei pro cliente Ele tá vindo aí Pra gente entrar lá dentro É rapaziada Tem que ser brutalidade Tá vindo aí E o bicho tá pegando O bicho tá pegando Viu lá? Como vocês são sortudo Ou são pé frio Não dá pra falar Se é sortudo Ou se é pé frio né Arrombamento Estouraram o portãozinho lateral ali Estouraram a porta Eles entraram Mas só como o alarme disparou Eles saíram Estavam na região ali esperando E ladrão é assim Ele invade Ele vai Ele estoura Depois ele sai Se chegar alguém Ele vai embora Se não chegar Ele volta e rouba tudo Entendeu? Lá é uma ótima Então tem óculos Relógio E quem tem óculos sabe né Cada óculos aí é 500 pau Relógio é a mesma coisa Não é fácil não rapaziada Enquanto você tá trabalhando aqui O mal Tá maquinando O que ele vai fazer? Pra te derrubar Tanto na vida real Como na internet É rapaziada E agora A central ligou 3h33m Tem um cliente ali Passou um indivíduo Na frente das câmeras Lá dentro É um pátio de carro Um camarada Passou lá dentro O alarme disparou né Então vamos lá verificar Como que vamos Atrapalhar Os caras não estavam com curiosidade O que eu fazia da vida É isso Aí tamo aí já Aqui que o cara Tava sambando Lá dentro Chuva Agora é o seguinte Ligar pro proprietário Ele vem aqui A gente vai fazer A vistoria lá dentro Só sai daqui Na hora que ele chegar 3h 3h45 É meu irmão Vamos que vamos Isso aí Vou parar Acaba É Um tempo atrás Eu chamei um pessoal Pra trabalhar comigo De parceiro Mas o pessoal tem medo Tem que ser brutalidade Pra trabalhar com isso aqui E você consegue levar Pro seu estado Fale comigo aqui Vamos trabalhar junto Daqui de Cuiabá Eu monitoro 3 cidades Em 3 estados diferentes Vamos que vamos Ligar pro povo Ali rapaziada Aquela é a loja Classe A Motors Escuta o que eu tô falando Escuta o que eu tô falando Quando o Bruto fala Não desacredita Escuta o que eu tô falando Deixa eu fechar o vidro aqui Eu ainda vou Naquela loja ali Naquela loja Eu vou ali Porque se eu não comprar Do que lugar Eu peço pra eles Eles compram Eu compro dele aqui Ainda ali Eu vou ali Buscar o meu carro Que eu vou comprar ainda Fé em Deus E muito trabalho Não é que eu vou tentar não Rapaziada Mas Nossa vida é uma só Tá Se você não se deu conta ainda Você tá nessa vida Só de passagem Aproveita não Pra você ver O que que você leva Pro caixão Porque até hoje Eu não vi caixão Com gaveta Então amigo Você não leva nada Pegou Pegou a visão Na história do Do ex-dono da minha caravan Ele deu ela Pro rapaz que trabalhava Com ele Que é o seu José Deu Porque ele já tava Quase morrendo E pra onde ele ia Não tinha como levar Deu Toma aqui a caravan E qual carro Que eu vou buscar ali Meu Mustang Mustang V8 2010 É o modelo Que eu acho Mais top Mais top Até do que do novo Bruto Já pensou Só pra você ter uma ideia Se eu abrisse mão Do espaço Pra lá nas ruas Eu conseguiria Comprar o Mustang Viu como que as coisas são A vida é Questão de Prioridade Você tem que saber Abrir mão de uma coisa Pra ter outra Com espaço pra lá nas ruas Eu vou ter onde De guardar meus Meus carros antigos Porque a intenção É ter 31 carros Né E Tem que guardar o pala Guardar caravan Guardar meu diplomata 84 Seis cilindros Gostar guardar meu Meu Del Rey Mustang Tem que ter O que que eu penso Pro espaço para lá nas ruas Uma garagem de fora a fora O terreno lá é 13 por 25 13 por 30 É garagem de fora a fora E eu vou construir Em cima Um mezanino Bruto Que aguenta Alvedaria Aí em cima Vou fazer quarto Vou fazer um Ih rapaziada Acabou A memória Da câmera De novo Eu estava falando Do Mustang Né Vamos ter ainda Agora não Mais pra frente Mais pra frente Vamos Vamos ter o Mustang 2010 Deixa ele ficar mais barato Aí a gente compra ele Beleza Segundona De carnaval Eu ia viajar Hoje Mas só que a loja Lá onde eu ia Não abrir hoje Resolveram não abrir Porque aquelas cidadinhas No interior Tá ligado Que tem carnaval Então está muito Movimentado lá Ele achava melhor Não abrir Muito bêbado Muita briga Entendeu Achou melhor não abrir Aí me avisou Não vai abrir Beleza Estamos dando um rolé Aproveitando Né Segundona Feriado Dando um rolé De caravana Pela cidade Pela cidade Aproveitar Eu olhei aqui Pelas câmeras Eu vi que o pessoal Está trabalhando Lá na funilaria Eles abriram Hoje Vamos lá Dá uma olhada Como que está A restauração Da caravana Beleza Eu ia passar ali Eu ia passar ali Para pegar o coletor Eu não peguei A loja não abriu Hoje Do coletor Eu não sei se o Seu Gilmar Está aí Ou se ele está Para a fazenda Ainda está Para a fazenda Deve ter pegado Esse feriado Carnaval Estava fazendo Beleza Vamos chegar Na funilaria Lá E vamos ver Essa O que eles estão Fazendo na caravana Hã? O que vamos Aí rapaziada Nós estávamos falando De Honda Fit Tem um Honda Aqui no Wolverine Que o cara Fez um serviço E não veio buscar Nunca mais Aí eu estou Negociando com o Wolverine Aqui E com o cara Se a gente consegue Comprar ele Ah Também está com Dois quilos De poeira Dois anos É bom que está Pintadinho Né Fernando Se tiver alguma coisa É minha Aí Como eu tenho Preparado Isso aqui é Deve ter passado 1.4 Notou 1.4 Filé Vamos ver Vai ver Se o cara Quiser lá Não é fácil E a lanterna dele Será que está Ali em cima Está nova Mais dois Filé Não, então filé Acho que é só o farol É só o farol Né Beleza Ai rapaziada Pessoal está pegando Firme aqui Na caravan Eu vou vir Hoje a tarde Eu pensei que Ele não ia abrir Hoje Eu vou vir Hoje a tarde Aqui Para tirar Esse motor Aí eu já vou Lavar ele Já Aqui Vamos arrumar Ali Ali Vou arrancar Que o vidro Velho Arrumar Aqui também Ó Quem disse Que não tem Recuperação Né Ó O pessoal Bateu Bateu Voltou Tudo Tudo No lugar Já Para tirar Esse farol O farol É o original Pera Ó Esse trabalho Não para Deixa eu ver Ó Chegado Pagamento Não tem Depois do almoço Eu vou vir Aqui Para tirar Esse motor Beleza Vai ficar melhor Para o pessoal Trabalhar E aí Aí Atualizando O projeto Da caravan Ó A parte Tudo pronta Já Certinho O par de trás Aqui ó Quem lembra Como que estava Trocou tudo E assim vai Ah Eu vou mostrar Para vocês O motor Do Honda Fit Olha o motor Do Honda Fit Aqui ó O motor Desse carro Está fundido Ó O motor Dele Esse aqui ó IDSI Honda O pessoal Que manja Mais que eu Falou Willis Esse é Quatro cilindros Mas ele tem Oito velas Então a queima Dele é bem melhor Já falei Com o Claudivan Eu vou levar Eu vou levar Lá no meu amigo Lá na retífica Ele vai fazer Retífica do bloco Do cabeçote E vamos montar O bicho Qual que é William Qual que é Desse Honda Fit Aí Isso aqui é o seguinte Eu vou pagar Todos os débitos dele E tirar o nome Do cara Praticamente O cara Não vai receber Dois Três mil Só Aí eu vou Tirar do nome dele Pagar as dívidas Ele tem multa Tem três mil De multa Seis mil De documento Tem muita coisa Esse carro aqui Eu vou assumir A dívida Tirar do nome dele Por que eu quero Pegar esse carro Porque ele tá pintado Tá zero A pintura Tá dois anos Parado aqui A pintura dele Tá novinha Tá entendendo Então É uma mão na roda Aí eu vou pagar O Wolverine Tirar do nome Do cara E dar o restante Pra ele Vai ser dois Três mil Só vou ter que dar Pra ele Vai ser no valor De quatorze mil Pra mim Mais pintadinho Qualquer pinturinha Que eu vou fazer Hoje é cinco mil Meu amigo Compensa em muito Aí lavagem Vou pagar uma americana Tem um cara Ele cobra Trezentos reais Ele desmonta O carro inteiro E ó Dá aquele grau Como ele merece Beleza? É isso aí Segundo ano de carnaval Vamos finalizar Esse vídeo aqui Caravan O cara tá pegando Firme na caravan Tá? É E é isso aí Vamos que vamos Vamos que vamos Aí Nós vem de caravan Também É O bonde das caravan Beleza? Seguinte Rapaziada De tarde Esse vídeo Eu vou soltar já Aí eu vou fazer O vídeo Da desmonta Do motor Pra soltar No outro dia Tá? E assim Vamos Vamos que vamos O Wolverine Tá pegando firme Esse feriado Atrasou a gente Um pouco Mas É nada demais Terminando aqui Assim que seu juma abrir Vamos lá Colocar o coletor Tirar o Vamos lá Colocar o coletor Tirar o carro Da alta elétrica O chevette Levar lá Pro tapeceiro Tapeceiro mexendo Já tá lá Pega a caravan Do casu Vai terminar de fazer Alta elétrica Vai na alta elétrica Tapeceiro Entendeu? Depois do tapeceiro Volta pra fazer o pulimento O chevette Saiu o chevette Depois é a caravan Aí Encerramos nosso trabalho Beleza? E Tá chegando um ômega aí Do nosso amigo Walter De Suzano Parceiraço Mandou o carro pra mim aí O cara Você vai ver a história Você vai ver a história Ainda existe homens Entendeu? Não só moleques Ainda existe homens Tranquilo? Vamos que vamos Parceria bruta aí Com o nosso amigo Walter De Suzano São Paulo E é isso aí rapaziada Vamos que vamos Vamos dar uma volta de caravan No mercado Vamos lá Notícia boa hein Notícia boa na Segundona hein Acabou de chegar em Cuiabá O ômega Vou lá buscar ele Depois do almoço Já não vou tirar o motor Vou lá buscar o ômega Rapaz Carro velho é uma sina Né cara O freio O acelerador desse carro aqui Tá travando Acelerado Achei que tem que dar uma bombada rápida Assim pra ele soltar Agora eu não sei Se é o eixo do carburador Se é o cabo Se é o pedal ali embaixo Não sei Se é o carburador que esquenta E começa a travar Uma vez me falaram De uma base Que você coloca ali Que ajuda a dissipar Um pouquinho o calor Vamos ver né Cenas dos próximos capítulos Da caravan O vídeo de hoje É ficando por aqui Espero que você tenha gostado Curta e compartilha Tamo junto É nóis hein Vamos parar nas ruas Rumo a Cem mil Inscritos É rapaziada Falta mil e pouquinho Só pra gente alcançar Vamos que vamos Tudo fruto do nosso trabalho É nóis Tchau